Já tá chorando, porque ele tá querendo o vô dele Tá ali, mas o vô dele Olha só, gente, tá vendo essa mão Não sai por nada aqui, ó Não sai por nada E é bem a parte onde eu configuro, né, edito É realidade, gente, esse choro é a realidade da minha realidade Quem foi, meu amor? Cadê o vovô? Aí, gente, aqui eu não consigo editar, não consigo nada Parte do celular é essa parte aqui todinha, ó Não consigo mexer Aí eu tô gravando aqui com a câmera frontal, ó Tá vendo? E tá desse jeito, ó Eu vou postar esse vídeo pra vocês E não sei quando eu vou conseguir, é... Quando é que eu vou conseguir consertar o celular Porque no momento eu não tô com condições Não posso ajeitar agora Não... É a mínima possibilidade Daí eu vou... Se eu ficar alguns dias sem postar vídeos Já é... O motivo é esse Infelizmente Tá? É... Espero que vocês entendam Infelizmente é sempre assim Quando eu penso que o negócio tá indo bem Sempre acontece alguma coisa Que venha a mudar de ideia Deixar a mim desanimar Né? Porque eu tô... Ai, gente, é horrível Não sei se acontece com você também Ou é só comigo Porque, pelo amor de Deus Quando a pessoa pensa que vai dar certo uma coisa Vem tantas coisas pra atrapalhar Pra desanimar Pra... Fazer... Desistir, sinceramente Que eu tô gostando tanto de gravar Né? É um sonho que eu tô tentando realizar Mesmo com dificuldades Eu sei que todo mundo tem, é claro Uns até maiores do que as outras Mas é horrível Horrível mesmo A pessoa querer fazer uma coisa e não poder, né? Tá certo, gente Esse foi o vídeo Rápido Só pra explicar mesmo Se eu ficar muito tempo sem postar vídeo O motivo é esse E tá no amor de Deus, né? Seja o que Deus quiser E fiquem todos com Deus Tchau, gente